Participaram da abertura do túmulo de Santo Antônio as autoridades religiosas delegadas pelo Papa João Paulo II na época, também a Ordem Franciscana, com cerca de 200 frases, além dos membros da Comissão Científica do Vaticano que foram encarregadas do exame das relíquias de Santo Antônio. A cerimônia, coberta de emoção, começou às 19h do dia 6 de janeiro de 1981, em Pádua, na Itália. A carta do Papa João Paulo II foi lida por ocasião da festa de comemoração do aniversário dos 750 anos de sua morte. Também foi verificado o estado de preservação dos restos mortais do corpo do santo. Antes, a sepultura dele tinha sido aberta em 1263, quando os restos mortais foram transferidos da antiga igreja para a nova basílica, parcialmente já construída para ser a tumba definitiva de Santo Antônio. Ao morrer, no subúrbio norte da cidade, ele tinha sido enterrado na igreja de Arcella e logo depois trazido para o pequeno convento franciscano de Santa Maria Mater Domini, na área onde hoje existe a basílica. Agora vemos o exato momento da extração das relíquias do santo. Todos os olhares estão fixos sobre os trabalhadores que estão abrindo a tumba a duros golpes de martelo. Enfim, o caixão é revelado. Envolvido em um tecido amarelo. Um longo aplauso revela a emoção que domina todos os presentes. Após a abertura, com muito cuidado, é encontrado um segundo caixão menor, completamente inesperado. Ao abrir o caixão revelou-se o conteúdo precioso em que se observa o hábito que o santo tinha sido vestido no momento do seu sepultamento, além de todos os restos orgânicos encontrados na época do reconhecimento do seu corpo no ano de 1263. No seu caixão está parte do cabelo, da pele e dos ossos. O bom estado de conservação dos ossos chama a atenção. Todos eles estão presentes, além de atestar a existência de um homem com cerca de 1 metro e 70 centímetros de altura. O crânio se destaca entre os restos mortais do santo como se quisesse mostrar o seu rosto em uma saudação que vem de séculos de história. Os fiéis puderam ver o esqueleto, mas não podiam tocar e nem parar para fazer uma oração. A fila era muito grande. Cada um tem apenas o tempo de dar uma volta completa ao redor do caixão. Santo Antônio nasceu em 1195 em Lisboa, em Portugal. Ele chamava-se Fernando Martins de Bulhões. E trocou de nome ao entrar para a Ordem dos Franciscanos. Grande pregador e estudioso de teologia, o Frei Antônio ganhou prestígio e admiração do baixo, médio e alto clér. Ele foi o autor dos sermões dos grandes santos e das festas. Canonizado apenas um ano depois da morte dele pelo Papa Gregório IX. O processo de evangelização por parte dos missionários portugueses aceleraria a fama de Santo Antônio. Ele é considerado na Itália o santo dos milagres. No Brasil, a sua fama é de santo casamenteiro. Junto com Padre Pio e São Francisco, Santo Antônio tem milhões de devotos em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto